Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, essa é a Daphne e você está no Saúde na Rotina. A gente sempre curtiu assistir programa de viagem na TV. Sim, inclusive Titi Miller, Didi Wagner, um grande beijo pra vocês. Gostaria de ser amigo dela. Eu também. Mas a gente sempre reparou que as pessoas quando vão pra uma cidade nova, elas acabam deixando a saúde meio de lado. Elas comem mal, não fazem exercício. Então a gente teve a ideia de criar aqui no Saúde na Rotina um quadro onde a gente pudesse dar dicas de lugares e passeios saudáveis em diferentes cidades pelo mundo. Assim, quando você for viajar, você já tem dicas de lugares legais pra ir. E a primeira cidade que a gente escolheu foi Buenos Aires, que é uma das cidades mais bonitas da América do Sul. Então pra você que gosta de viagem, pra você que gosta das dicas que a gente dá aqui no canal, já vai deixando seu like, já vai compartilhando com os amigos, pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo que Daphne, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais caro deste humilde canal. A gente espera que vocês gostem, então vão assistir? Vamos assistir. Ah, inclusive, obrigado a Skilcim e Decathlon. Um beijo pras parceiras que acreditaram neste projeto. Agora pro vídeo. Muita gente acha que viajar é sinônimo de enfiar o pé na jaca e só comer porcaria, mas não é bem assim. O Saúde na Rotina vai mostrar 10 lugares pra você colocar no seu roteiro e deixar sua viagem pra Buenos Aires muito mais saudável. De todos os lugares saudáveis neste vídeo, a Grand Diet, sem dúvida, é um dos mais fáceis de encontrar. A Grand Diet tem mais de 30 anos e mais de 170 lugares na Argentina inteira. Aqui em Buenos Aires tem alguns. Você não consegue ficar andando aqui 10 minutos sem achar uma Grand Diet. E chama atenção muito porque tem as frutinhas na entrada, né? Então é muito coloridinho e super prática. Você pode entrar e comprar as coisinhas pra levar pra casa, pra botar na mochila, pra sair andando por aí. Você compra por gramas. Então é super prático, vale a pena. Adorei! A Grand Diet Isso aqui é tudo que a gente comprou na Grand Diet. A gente comprou chips de banana que não tem açúcar. Não tem açúcar, é muito bom. Dá pra ouvir o croco croco? É muito bom. Isso aqui é o preferido da Daphne. Damasco. Não, eu divido com você. Pessoal, eu acho que eu não divido comida, mas eu divido comida. Eu gosto. A gente comprou ameixa também. Ajuda no intestino. É, não que a gente goste muito. Você vai viajar, você vai procurar no intestino? Em Buenos Aires é um bom lugar pra comprar ameixa. Tem caroço. E aí, Diego, quebra o dente no meio do vídeo. Eu não gosto de nada de ameixa. Eu odeio iogurte de ameixa. Eu fico muito maluco. Quem nunca vai no mercado e compra iogurte? Acha que é um natural quando você olha e tem ameixa. Ai, que raiva. Ah, e a gente comprou uma coisa aqui. Que cara, aí no Brasil é muito caro. E aqui não foi. Foi muito barato. Parece isopor, né? Isso aqui vai bem com requeijão. Isso aqui vai bem. Se você precisa mandar uma encomenda pro exterior de um aparelho eletrônico delicado, você precisa forrar a caixa. As meninas até perguntaram da onde a gente era. E aí, quando a gente falou que a gente era do Brasil, de São Paulo, elas falaram, meu, os paulistas adoram essa loja. Eles ficam, tipo, um choque em ver fruta. E barata, porque foi muito barato. Não deu 20 reais. A gente comprou um monte de coisa pra experimentar e não deu 20 reais. Meu sonho era conhecer um T-Connection. E, cara, é muito gracinha. Já gostei, na frente de uma faixa, tem lugar pra parar a bicicleta. Já achei, ó, genial. Então vamos entrar. Vamos ver como é. Que legal, eles têm um cardápio de chá. Vários tipos de chá. Diego adorou. Mais importante que chá, eles têm Wi-Fi. Olha que legal, o que a gente acabou de descobrir. Aqui, ó, duas voltas, deve ser o tempo que fica a infusão das ervinhas. Que incrível. Deve vir isso aqui, ó, porque dá pra você comprar o bolizinho, o timer, timer super clássico. É um pulher pra dar. Ah, mas é um timer old school e a ervinha. E aí, tipo, duas voltas é o tempo que fica a infusão. E aí deve ficar mais forte ou mais fraco. Que incrível. Já estou amando. Igual sem chá verde. Mas não é amargo. Não precisa de açúcar. Gostei. O meu parece são as minhoquinhas dentro, mas é arroz. Sabia a história do... Nossa, tem um cheiro... Eu conheço esse cheiro. Não é arroz. É arroz. É a história do Gamemite. Eu estava lendo. A história é mais ou menos um pregado lá, um samurai. Chegou pra servir o chá. Só que sem querer, nas ervas, ele derrubou arroz. E aí deu esse sabor diferente do Gamemite. Diz aqui o cardápio pra sorte de todos no mundo. Ele acabou, por acidente, inventando esse chá. Só que, pro azar dele, não deve ter sido um momento feliz, né? Porque derrubou arroz no chá. Pense. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você vier para Buenos Aires, estiver chovendo ou estiver muito frio, ou se você simplesmente quiser ficar em um lugar fechado, mais confortável, mais seguro, você pode vir aqui para o Green Eat, que fica nas galerias Pacific. O Green Eat é um mini-market natural. Aqui tem muita coisa natural, tanto para você comer aqui, na praça de alimentação do shopping, ou para levar para comer no hotel ou na casa que você estiver. O legal do Green Eat é que eles fazem tudo hoje, então é tudo muito fresquinho. E eles juram de pé junto que no final do dia eles doam tudo que eles não conseguiram vender. Ou seja, desperdício zero. Se o desperdício é zero, Daphne, eu não sei. O que eu sei é que esse é, sem dúvida alguma, o melhor suco verde que eu já tomei na vida. Nunca imaginei ouvir o Diego dizer isso. Sim. E não é simplesmente o melhor suco verde que eu já tomei na vida, porque ele é o menos pior. Ele é gostoso. Tanto que já é a segunda vez que eu estou vendo aqui no Green Eat e estou tomando. Ele viciou em suco verde, mas do Green Eat, né? Exatamente. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles vendem plantinhas. Tem sementes para plantar, tipo, quando eu crescer vou ser um tomate cereja. Adorei. Além disso, também você pode acabar de comer aqui e passear nas galerias. Também tem umas lojinhas bem bonitinhas. E aí esse belo Green Eat, que é esse lugar maravilhoso. nas galerias Pacífico, é bom também, porque você pode encontrar com as pessoas. Você combina de encontrar com as pessoas para tomar um delicioso café com leite. A gente estava aqui em Buenos Aires e a gente vai encontrar o Anderson. Oi, Anderson. Olá pessoal. A menina Daph também está tomando. Hoje eu tomei chocolate. Olha aí, tem 56% de cacau colombiano. É, mas na verdade tudo isso faz parte de um plano para a gente juntar essas garrafinhas de vidro que a Daphne viu e quer levar para casa. porque tem uma tampinha preta e combina com a cozinha. E o Anderson, ele mora aqui em Buenos Aires da Cantão. Já mora um ano e dois meses. Um ano e dois meses. A gente conheceu ele quando a gente veio em março, com os nossos pais. E a gente estava aqui, a gente foi surpreendido por uma foto no Instagram que ele fez um desenho da gente. E a gente veio combinar. A gente combinou de vinho. Meu Deus do céu. Eu não vi ainda pessoalmente o desenho, estou vendo pela tela da câmera. Eu não tenho coragem de virar. Minha nossa senhora. Olha, a gente até ficou mais bonita. Eu estou definitivamente mais bonita. Que dentes brancos. Nunca tive dentes tão brancos. E você faz desenhos, encomenda? Quem vier para Buenos Aires também pode pedir para você desenho. Sim, sim, aproveita o pessoal que vem aqui para Buenos Aires. Que assim já evita de mandar pelo correio. Porque o correio também está... Sim, não está fácil. Não está fácil. Não, você tem que vir para Buenos Aires para brincar. Se não vier, a gente tem. A gente tem também. Você tem Instagram? Então eu vou ter o Instagram. E Anderson Lima. Com Y. Fácil. Vai estar aqui embaixo. Estamos no direct no Instagram. E aí, se vocês estiverem aqui, pede um desenho lindo. Que, meu, uau. Eu estou, tipo, muito mais bonita no desenho. Vai virar quadra em casa? De certeza. Eu já estou imaginando a moldura já. E a gente gostou tanto do Green Eat. Que antes de ir embora de Buenos Aires. A gente ainda foi em outra franquia. Que fica na Avenida Santa Fé. É 1.661. Se vocês vierem no Green Eat, por favor, por favor, experimentem este lanche. Rolo de coxo. Pede no caixa, mas tem na vitrininha. Vem numa caixinha assim. Cuidado quente. O que tem nesse negócio? É tipo um wrap. É um wrapping meio torradinho, assim, bem assado, bem gostoso. Tem frango. Cebola, tomate e um molho que está incrível. Sim, o molho está sensacional. E a cebola também. Mesmo que você não goste de cebola, com esse molho, você vai gostar desse jeito. A gente está meio speechless de tambor, né? Por quê? Speechless. Sem palavras. Viajar com poliglota é complicado. É isso. É. Um molho bom. A gente já queimou a boca com essa cebola que está filmando. Mas, sério, o suco vocês pedem... Queimou, né? Uhum. O suco vocês pedem, se vocês quiserem, para momentos como esse que está queimando a boca, é muito interessante. Mas não esquece desse lanche, cara. É muito bom. Talvez tenha umas calorias extras por causa desse molho. Mas é maravilhoso. Vale a pena. Isso, certo. Mas estamos dividindo em um. Pode que a gente vai comprar um para levar para casa. Não sei. A Dafne está empolgada, mas a Dafne está satisfeita. É, não. Não cabe mais. Dá para levar para casa para comer depois. É, um suquinho para cada um. Mais um lanchinho desse, ó. Tá bom. E se no meio da corrida da sua viagem, você também quiser parar para fazer um treininho, você pode. Aqui na OnFit, você pode pagar pelo treino diário. Então, você nem é matriculado, não é aluno daí. Você vai lá, paga o dia e treina. Você pode pagar para treinar uma semana, duas semanas. Mas eu vou pagar para treinar um dia só. Bora. É só pegar leve, porque ela está com dor muscular. Porque daí você pode estragar a viagem. Essa é a nossa casinha aqui em Buenos Aires, que a gente reservou pelo Airbnb. Nosso quarto, que já está um pouco bagunçado. Por quê o quê? Porque viemos para gravar. Então, estamos entrando e saindo de casa o tempo todo. Certo, Dafne? Certo. Aqui tem uma TV do século XX. E aqui tem um ambientezinho que você abre e fecha. Aqui uma cama que a gente deixa as malas. Uma estantezinha. Nossa janela. Varal para colocar as toalhas. Esta casinha aqui é da dona Griselda. A dona Griselda é uma gracinha, né? É uma pessoa muito, muito fofa. Ela foi muito simpática. Ela se importou em vir aqui conhecer a gente, né? Ela ligou para a gente e falou, Posso ir conhecer vocês ao logo que for. Porque a gente chegou e pegou a chave com o porteiro direto. Mas, muito bacana. A segunda vez que a gente fica em Airbnb, a outra vez foi em Amsterdã. A Griselda deixou para a gente um mapinha aqui da região. Dados úteis para facilitar aqui o nosso rolê. Uma coisa muito legal que a Griselda fez para a gente também foi deixar esse adaptador de tomada. Tomada aqui na Argentina é diferente. Isso pode ser uma dor de cabeça quando você viaja. Inclusive, se você quiser conhecer cidades de um jeito diferente, não quiser ficar em hotel, quiser experimentar o Airbnb, eu vou deixar o nosso código aqui embaixo na descrição para você usar e ganhar lá um descontinho. A gente ganha também e fica todo mundo feliz. E tem internet. Definitivamente em Buenos Aires, um dos lugares mais legais para você comer comida natural e tomar um suco é no Beagrim. Aqui também tem umas saladas de frutas incríveis. Fora essas alcinhas super legais que tem para você apoiar a mochila quando você sentar para comer. E aí E aí E aí E aí E aí Você pode comer aqui no lugar Vou pegar um desses suquinhos delícia e sair para explorar a cidade A gente encontrou um parque muito legal Que chama Parque de las Mujeres Sim, que fica perto da Ponte de la Mujer E tem muitos cachorros aqui no parque O que é muito bom Sim, eu estou me divertindo muito Tenho um filete de Beagle E eu quero ele para mim O bom é que o cachorro maior Tipo, morre de medo É sempre assim, né? Cara, é muito legal A gente está aqui A gente vem em um domingo Está cheio de família E muita criança andando de bicicleta Dá para correr Dá para jogar futebol Ele está perto do Deck 13 do Porto Madeira E é muito fácil chegar É só atravessar a Ponte da Mulher Dependendo do lado que estiver, né? E vai na fé que tem coisa ali atrás Aqueles prédios É E a gente está aqui É a minha terceira vez em Buenos Aires E eu só conheci agora Pessoalmente E eu achei muito legal Que na primavera Tem várias flores plantadas aqui Várias rosas de cores diferentes E pelo que eu pesquisei Diz que tem cheiro bom aqui na primavera Por causa das flores Exatamente Já fiquei empolgada Eu cheguei a ver uns cocôs de cachorro Mas acho que o cheiro das rosas deve ficar mais forte aqui Espera E aí E aí Tchau, tchau. O cachorro te ignorou. O cachorro me ignorou. Ele chegou bem pertinho de mim. Aí eu, cachorrinho, cachorrinho. Ele sentou e pensei. Talvez ele não conheça essa palavra. Aí disse. Pero? Mas funcionou também. Pra quem não sabe, cachorro em espanhol é perro. Tá? E cachorro é o filho do perro. Filhote. Isso. E aí E aí E aí E aí O que você pediu? Eu pedi um reggae para lá, porque eu tenho umas bolinhas fritinhas de legumes, que são pãos, que a gente experimentou um dia que eu estava passando na rua, a menina ofereceu e o dia eu fez, hummm, foi uma ótima sugestão, ele corta o pão e vai fazendo na hora. Eu como boa, desastrada, talvez faça sujeira, mas a vida é assim mesmo, né? Não me suja essa blusa de Hogwarts que vão te xingar nos comentários. Não, não vou gente, eu vou comer assim, eu vou sujar o Diego, mas não vou me sujar, calma. Se você quiser, amor, eu te dou um falafo. Esse é o falafo, olha que bonitinho. É de legumes. Eu divido comida, viu? Isso aqui é um molho mais picante, que ele ofereceu e eu aceitei, porque eu adoro molho picante. Tem hummus aqui, o que é muito legal também. Quem lembra da minha receita de hummus? Se você quiser, clica aqui que eu já ensinei. Ficou bem gostoso, lembra? Muito bom. Esse agasalho da Decathlon. O que a gente trouxe está ajudando horrores, primeiro porque ele é muito quente, segundo porque tem vários bolsos para carregar dinheiro, documentos e as câmeras menores. Não, eu descobri um que eu não tinha usado ainda, esse aqui. E terceiro porque ele é muito versátil. Então aí dá para você usar só a jaqueta de baixo, só a jaqueta de cima, a jaqueta de cima e a de baixo grudadas e também quando estiver chovendo, um capuzinho. A gente está no Jardim Japonês, que fica no bairro de Palermo. Ele foi criado em 1967, que foi quando o Príncipe Herdeiro do Japão esteve aqui. Olha só, agora o Príncipe Goiabe está aqui, não é verdade? Então que honra para ele. O espaço aqui, apesar de ser público, você tem que pagar para entrar, mas é um ótimo lugar para você vir aqui meditar, relaxar, respirar fundo e fugir da loucura da cidade. É bem bonito. Visitem. Vem ver o negócio. Aparentemente a galera faz pedido aqui. Quer pedir alguma coisa? Não. Eu já tenho bastante. Vem ver o negócio. 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 Tchau, tchau. O Ateneu foi fundado no começo do século XX, primeiro para ser um teatro, depois ele virou um cinema e hoje é uma das livrarias mais bonitas do mundo. E uma antiga lenda goiabística diz que se você passar por todas as estantes aqui do Ateneu e tocar pelo menos três livros em cada uma, você vai perder ali em torno de 100 a 150 calorias. Não sei se é verdade, mas vale testar quando você vier. Tchau, tchau. 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 Yeah, don't let that other face O que é isso aí? É um sanduíche de salmão É o ovo É sério É ovo, isso aqui, não é pão Isso é um ovo? É ovo, é tipo omelete Mesmo Tô tomando minha proteíninha Acho que tem 15 gramas de proteína Tchau 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 É isso aí, esse foi o episódio piloto número 1, filhotinho do Saúde na Viagem. A gente quer muito gravar em outros lugares, então deixa aqui embaixo no comentário qual cidade você acha que seria legal a gente gravar e semana que vem também tem um treininho que a gente gravou lá na Flor Metálica, lá em Buenos Aires. Um treininho pra quando você quiser assistir, fazer um treino e queimar umas calorias com uma vista bonita, com um videozinho, com uma paisagem bem bacana pra você. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo que você sabe que gosta de viagem e não esquece do like, tá? Ajuda a gente bastante a divulgar esse vídeo. Beijo! E aí